Música Bem, estamos de volta, amantes do tênis em todo o planeta, aqui pela TV8, trazendo aqui a segunda rodada do torneio Uruguai Open de Tênis Temporada 2015, jogo entre Pablo Coivas do Uruguai e Gastão Elias de Portugal Vamos aqui aos números do segundo set, vencido pelo Pablo Coivas por 7,5 Uruguai fez um ex, cometeu uma dupla falta, 55% de aproveitamento do primeiro serviço 76% dos conseguentes com o primeiro saque, 52% com o segundo Duas quebras em 5 oportunidades e 37 pontos O Elias com um ex, nenhuma dupla falta, 45%, apenas 45% de primeiro serviço 71% dos conseguentes com o primeiro saque, 52% com o segundo Uma quebra em duas chances e 32 pontos O segundo set, perdão Teve igual duração com relação ao primeiro, também 47 minutos Com vitória do Uruguai, o Pablo Coivas por 7,5 Partida empatada, 1,7 a 1, segunda rodada do torneio Uruguai Open 2015, que você confere aqui na TV8 A quadra central do Carrasco Low Tênis Clube está quase preparada para o reinício da partida O pessoal aí, tirando o excesso de saia brutal Eu só não vejo eles jogarem água Mas enfim, só passaram aí o rastelo, a vassoura para limpar as linhas E o tempo foi dado Termina o tempo Entre o segundo e terceiro set Vai começar servindo Pablo Coivas do Uruguai Aliás, ele iniciou servindo os dois sets anteriores Ele vai também fazê-lo neste terceiro e decisivo set Portanto, este terceiro set decide o último classificado para a fase de quartas de final Ah não, aqui é apenas a metade da segunda rodada, perdão Começa bem aí o Coivas fazendo a bola vencedora no contrapé do tenista português Bela bola do Coivas, 15-0 Bola fora Ah, deu a reversão da marcação Foi boa a bola, segundo o árbitro de cadeira O fiscal de linha deu fora Mas o árbitro de cadeira acabou corrigindo a marcação Volta o primeiro serviço Bom saque Bola bem profunda do Elias Mas na seguinte ele comete o erro não forçado na rede 30-0 Excelente saque Mas fez uma boa devolução Elias Melhor ainda Melhor ainda foi o Coivas na sequência Que bola Impressionante, o Elias bem que tentou chegar A torcida até aplaudiu antes do fechamento O Elias tentou chegar, mas não conseguiu passar Fez o último esforço possível e imaginável Mas não deu certo Possível e imaginado Ou coisa do gênero Sei lá 40-0 Game Point Outro bom ataque do Coivas Provocando erro do português Game rápido aqui para o Uruguaio Que lidera por 1-0 Neste terceiro e último set Bom saque A bola tocou na linha, apareceu O Coivas meio desconfiado foi olhar Mas no final das contas Admitiu A bola foi boa no saque do português 15-0 Na semana de 25 a 29 de novembro Você vai acompanhar aqui pela TV8 HP Challenger Tour Finals A partir do Esporte Clube Pinheiros Em São Paulo Mais uma edição do Famoso torneio que fecha o ano Daqueles que tiveram bons desempenhos Nos torneios Challengers No circuito Bom ataque do Coivas Provocando erro forçado do Elias Que tentou o golpe de Slice Mas nada feito para ele 15 iguais Nossa Saiu e muito A bola foi parar lá no Rio da Prata Nossa Não pegou muito bem na bola O Coivas na delusão de serviço Mas na volta Pegou com muito atraso o português Bola fora 15-30 Está no buraco Buraco O português com o saque Acorda, narrador Segundo Você está difícil hoje Segundo saque Bola bem profunda do Elias Boa bola na paralela De backhand Bola vencedora De Pablo Coivas 15-40 Duplo Breakpoint Para O tenista uruguaio É a primeira chance de quebra No terceiro e último set Duas quebras em nove chances Para Coivas Duas quebras em cinco Para Elias Bom saque E Forçou demais Na devolução de forehand O Coivas jogou para fora 30-40 Breakpoint Número dois Bom saque E bola fora Bola fora De Gastão Elias Na devolução de forehand Game para Pablo Coivas Que quebra o saque do português Faz agora dois jogos a zero Neste terceiro e decisivo set Partida empatada A um Sete a um Aí vocês estão vendo As parciais Primeiro set Vencido pelo Gastão Elias Seis jogos a quatro No segundo Sete cinco Para Coivas E agora dois a zero Começa bem aí No terceiro set A bola foi fora No saque Viu Coivas Sinto muito Mas você vai Comprovar Que este primeiro serviço Foi para fora Aí está Demorou Mas foi Segundo saque Para o tenista Uruguaio Bola fora Saiu por pouco Mas saiu Coivas ficou também Na dúvida Mas pareceu Que ele angulou Um pouco demais Ocasionando seu erro Aí está Fiscal O árbitro de cadeira Perdão Acabou Apontando a saída Da bola O Coivas Acabou Admitindo Zero Quinze Terceiro game Deste terceiro E último set Parte para o ataque O Coivas Erro forçado Erro forçado Erro forçado Cometido pelo Elias Bola fora Quinze iguais Tv8 Tv8 Bola fora Bola fora Fechado Próximo Próximo a linha Bom saque Provocando o erro Forçado De Elias Trinta iguais Temos Temos aqui Temos aqui um big point O Pablo Coivas aqui Servindo para Confirmar a quebra Que ele obteve No game Anterior Quase Quase Ele faz o ace A bola Aberta O saque Aberto Mas a bola Acabou saindo E parte para o ataque O Elias Grande bola Mas comete O erro Não forçado Na seguinte Que chance Perdeu O tenista Português 40-30 Game point Para Pablo Coivas Ao serviço Bola fora Segundo o serviço Pegou na subida A última devolução Coivas Provocando o erro Forçado De Gastão Elias Bola fora Game Para Pablo Coivas Que faz agora 3 a 0 Neste terceiro E decisivo Set Voltamos Dentro de instantes Muito bem Vamos aos resultados Dos tenistas Brasileiros Presentes na chave Principal do Uruguai Open De tênis Todos eliminados Na estreia Na rodada Realizada No segundo dia De jogos 17 de novembro O gaúcho André Guém Perdeu para Andrei Martin Da Eslováquia 6-3 2-6-6-1 Guilherme Clezar O gaúcho Perdeu para Inigo Cervantes Da Espanha Cabeça 4 7-5-6-2 Por final Orlando Luz Novato De 17 anos De 17 anos Vindo do quali Tomou a virada Do Diego No backhand No backhand Do português Mexe com potência Dificultando as ações Do Luzo Que acabou jogando Na rede 0-15 Quarto game Terceiro set Dupla falta Cometida pelo português 0-30 O Cuevas Que teve dificuldades Ele venceu Com muita dificuldade Alguido André Odes Da Argentina Na primeira rodada 6-7 6-4 6-4 Jogo longo E este Está sendo Outro jogo longo Por parte do português Está sofrendo aqui No jogo Contra O principal Favorito Ao título Pablo Cuevas Um belo jogo De tênis Por aqui Mas Gastão Elis Agora está enfrentando Dificuldades Neste Terceiro E último set Cometeu erro Na última devolução O Uruguaio Jogou para fora 15-30 Da cratera lunar O português Agora está no buraco Mais raso Bom saque A bola tocou na fita Na devolução do Cuevas Na devolução de backhand Do português Ele jogou para fora 15-40 Duplo breakpoint Para Pablo Cuevas Três quebras Em 11 oportunidades Para o Uruguaio Duas quebras Em 5 chances Perdão Duas quebras Em 4 oportunidades Para Gastão Elis Segundo serviço Vem explorando bem O Cuevas No backhand Do português Mas acabou cometendo Erro não forçado Na última devolução Bola fora 30-40 Breakpoint Número 2 Pegou mal na bola O Uruguaio Bola fora Deu uma adeirada E a bola Acabou saindo Estamos em iguais Entendi mal O árbitro de cadeira Em questão Falou obrigado Ao invés de falar Gracias Não entendi Mas tudo bem Será que é brasileiro O árbitro de cadeira O que eu não consegui Reconhecer Se ele Era conhecido No circuito Mas tudo bem Erro na devolução De backhand Por parte do português Bola na rede Breakpoint Número 3 Vai jogar aqui 14ª chance De quebra de saque O Uruguaio Que quebrou Duas vezes No Segundo Sete E uma vez No começo Deste Terceiro Sete Segundo Serviço Saque Com o kick Alto Do português Vinha subindo A rede O Cuevas Percebeu Que a bola Tinha chegado Até ele Curta Partiu Para o ataque O approach Dele não foi bom A bola foi Para fora Salvo Breakpoint Gastão Elias Estamos em Iguais É a segunda É a segunda igualdade Neste Game Segundo Serviço É Pelo 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 Compacto Vai Para o Espaço Para o Terceiro Sete Também Fazer O que Acontece Na última Devolução O Elias Jogou Para fora Mil Perdões Pela Falta De foco Na posição Da imagem Mas Cometeu Erro Na última Devolução O tenista Português Breakpoint Número 4 E continua Se entupindo De breakpoints O tenista Português Bom Serviço E bom Ataque Do Cuevas Mas leva Uma excelente Passada Do Gastão Elias Grande Bola Do português De backhand Fez o Golpe de vista Ali Uruguaio Mas caiu Duquevalo Ó Raios Excelente Passada Do Elias De backhand Para Salvar Mais um Breakpoint Iguais É a terceira Igualdade No game Segundo serviço Pegou Pegou na subida O Elias Mas cometeu O erro Na devolução Mais um Breakpoint Contra ele Vai jogar agora Quinto Breakpoint O tenista Uruguaio Pablo Coivas No saque De Gastão Elias Bela bola Angolada Do Gastão Elias Provocando Erro forçado Do Uruguaio Bela bola Quarta Igualdade Game Sofrido Aqui Para o Elias Já teve Que salvar Uma série De quatro Breakpoints Não chegou O gamepoint Até o presente Momento O zero agora Mas depende Do segundo serviço Outra vez Bola longa Demais Do português De backhand Mais uma vez É breakpoint Para o tenista Uruguaio Que coisa Está com alguma Dificuldade Aí O Gastão Elias Só não sabemos Qual é Porque ele venceu Bem no primeiro set Fez um set Equilibrado Também no segundo Mas aqui Está aqui Apenas uma Quebra de saque Favorável Para o tenista Uruguaio Mas Vamos ver Bola boa E bola fora Do Uruguaio Levou azar agora Bola tocou na fita E foi para fora Aí o Coebas foi verificar A bola anterior Ah não Árbitro de cadeira O Uruguaio já fez A jogada Cara Esquece Árbitro de cadeira Você está louco Você está doido Varrido Dá santa paciência O Coebas aceitou A devolução Esquece Vai questionar Por que O árbitro de cadeira Tinha que falar Você jogou o ponto Não tem como se queixar Fraquinho Esse árbitro de cadeira Agora Fraquíssimo Aí o Elias Reclama com toda razão O cara devolveu A bola Esquece Já era Coebas Qual é a sua Ah Se mancou Para você Hein Fanfarrão Ah Qual é Reclamou com toda razão Gastão Elias Já tinha devolvido A bola Já tinha aceito A jogada Aí O O Coebas Qual é Fala sério Iguais Bom saque Falhou O Coebas E é vantagem Para Gastão Elias Game point É a primeira vez Que chega a vantagem O tenista português Boa bola Excelente ataque Do Elias Bola curta Do Coebas E aí Levou A traulitada Grande bola Do Elias Game Para o português Que fura o pneu Para descontar O prejuízo Uruguaio Plavocuevas O Lidera 3 a 1 Neste terceiro E decisivo Set Para de chorar Criança Fala sério Temos um Joco Temos um Choco Pegou mal na bola O Coebas Jogou pra fora Cometeu erro não forçado 0-15 Quinto game Deste terceiro E último set Bom saque No contrapé Excelente bola Do Coebas Bola vencedora No contrapé Do tenista português Indefensável Você está Revendo Nestas imagens Em câmera lenta 15 iguais Pegou mal na bola Na devolução Com o Elias Foi um bom saque Aberto Aplicado por parte Do tenista uruguaio 30 a 15 Imagens da Quadra central Alacântia central Do Carrasco Ló Tênis Club Nossa A bola foi longa E bem longa No primeiro serviço Do Coebas Bola fora Segundo saque Erro na devolução De backhand Por parte do português 40 a 15 Game point Mais instável Agora neste terceiro set O português Que tenta ainda Se manter na partida Ele que teve O saque quebrado Logo na primeira Tentativa dele No terceiro set No segundo game Segundo serviço Bola na linha No segundo saque Nossa Lá se foi a bola Pela madeiradaça Perdeu totalmente O controle do golpe O uruguaio 40 a 30 Ainda é game point Para Pablo Coebas Que está aqui Ao serviço Fez um bom Primeiro serviço Coebas Mas na bola Seguinte Cometeu erro Não forçado Bola na rede Hoje estamos em Iguais Mais uma vez Deixa escapar Provisoriamente O serviço Depois de liderar Por 40 a 15 Neste game No golpe de slice Do Elias A bola realmente Saiu Virou Estátua portuguesa Ali Após a marcação De bola fora Mas a bola Claramente saiu Desta vez O colegiado De árbitros Desta partida Acabou de Realizar Um acerto De julgamento Game point Para Pablo Coebas Ao serviço Segundo saque Entrou na quadra Para fazer a devolução O Elias E parte para o ataque Boa bola cruzada No backhand Do Coebas Que acabou cometendo O erro forçado Estamos em Iguais É a segunda igualdade Neste game Por que o uruguaio Começa a se manifestar Para que O Coebas Se mantenha alerta Para manter a liderança Neste terceiro set Bom saque Tentou o lobby Lindo lobby Lindo lobby Do Gastão Elias Espetacular Para chegar Ao break point Que lobby Espetacular Que você confere Na repetição Primeira chance De quebra Para o Elias No terceiro set Duas quebras Em quatro oportunidades Para o português Contra Três quebras Em dezessete chances Para o uruguaio Segundo serviço A chance aí Do português Para descontar A quebra Que ele sofreu No começo Do set Mas não deu Não se conforma Com o erro cometido Bola na rede Salva O break point Pablo Coebas É a segunda igualdade No game É chutei o balde Aí no compacto Porque o jogo Está da melhor Qualidade Então vamos seguir Fazer o que Botocou na fita A devolução do Coebas Bela bola do Elias Linda bola do Elias Na paralela Espetacular Excelente devolução Realizada Pelo pupilo Do Jaime Em um sims Que você confere No replay Grande bola Break point Número 2 Bom saque Mas aí comete O erro forçado Excelente serviço Do Coebas No backhand Do tenista Lusitano Mais uma vez Estamos em iguais Jogo bem longo Que estamos presenciando Aqui na TV8 Foi um excelente saque Realizado pelo Uruguai Tivemos uma falha Das imagens A partir de Montevideo Mas foi um excelente Saque aberto Erro forçado De Elias Vantagem para o Uruguai Tentou partir para o ataque Na devolução de saque O português Já jogou para fora É game para Pablo Coebas Que mantém o serviço Com certa dificuldade Precisou salvar Dois break points Mas levantou o game Para liderar agora Por quatro jogos a um Neste terceiro E decisivo set Voltamos dentro de instantes Aqui pela TV8 E vamos aos resultados Dos tenistas brasileiros Na chave de duplas Partidas realizadas No segundo dia de jogos 17 de novembro A dupla formada Por André Guém Do Brasil Com Juan Inácio Londero Da Argentina Foram eliminados Logo na estreia Para os convidados Lucas Arnold Kerr Da Argentina E Marcel Felder Do Uruguai 6-2-6-3 Nós tivemos aqui Duas vitórias De duplas brasileiras No caso Marcelo De Moliner Que venceu Ao lado de Gastão Elias De Portugal Dupla cabeça Quatro Eles venceram A Martim Coebas E Pablo Coebas Os irmãos uruguais Por 6-3 6-7 10-4 Portanto O Coebas Está aqui O Pablo Coebas Um dos irmãos Está aqui na forra Contra o Elias Nesta partida E no outro jogo Duas duplas brasileiras Estiveram em quadra E Orlando Luz E Marcelo Zorman Venceram a Guilherme Clezar e Fabrício Naiz Por 1-6-6-3 10-3 Foi de virada A vitória Da dupla Luz Zorman Dois novatos No circuito No confronto Contra Guilherme Clezar e Fabrício Naiz 4-1 Para Pablo Coebas Neste Terceiro e último set Servindo Gastão Elias Segundo saque Bola curta Do Elias Na volta Partiu para o ataque O Coebas Provocando erro forçado Do português Bola na rede 0-15 Sexto game Terceiro e decisivo Set Bom saque Pegou mal na bola O tenista uruguaio Jogou para fora 15 iguais Foi um bom saque Efetuado pelo Elias No backhand Do Coebas Tivemos um pequeno problema Nas transmissões A partir dos estúdios Da TV8 Mas já estamos de volta 15 iguais Achei que a bola Tivesse sido boa No serviço Do português Mas foi apontada Como bola fora Segundo saque Jogou longe Agora O uruguaio Jogou para fora 30-15 Castelo Elias Está aqui Buscando Motivação Para tentar Buscar o prejuízo Ele está Uma quebra de serviço Atrás Neste terceiro set Boa devolução Do Coebas Bem angulada No pezinho Do Elias Que teve dificuldades Em se manter no ponto Bola fora do português 30 iguais Temos aqui Um big point Momento importante Da partida Lete Primeiro serviço Isso ainda bem que foi Lete Porque na sequência O Coebas fez a bola vencedora Mas nada disso valeu Primeiro serviço Ainda para O português Bom saque E no contrapé Linda bola Bela jogada Do Elias Para os aplausos De uma meia dúzia De uns dois ou três Porque o resto Dela gradaria Não quis Aplaudir Galera da arquibancada Bando de chatoninhos De galocha Não gostam de tênis Ha ha Oh Belo taquito Toque de calcanhar Ali do Elias Nenhum aplauso Vagabundo Boa bola na paralela Na bola seguinte O Elias foi levado ao erro O Coebas fez uma excelente Bola profunda Na última devolução Estamos em Iguais Uruguai Open de Tênis Temporada 2015 Que você confere aqui na TV8 Tentou o ace Mas a bola saiu por pouco Gastão Elias Não se queixou Segundo saque Para o português Oh rei hoje Boa bola devolvida Por Gastão Elias Bem angulada O Coebas tentou se manter No ponto No golpe de slice Muito bem Tivemos uma nova Situação técnica Aqui Travamento das imagens A partir de Montevideo Voltamos Vantagem para Gastão Elias Ao serviço Segundo saque Vai para o fundão Não quis saber De linha de base O Coebas Bola fora Angulou demais Pabllo Coebas Pabllo Coebas jogou Para fora Game para Gastão Elias De Portugal Uruguai O Pabllo Coebas Lidera Por 4 a 2 Neste terceiro E decisivo Sete de partida Segunda rodada O torneio Uruguai Open 2015 Que você confere Aqui na TV8 Bom ataque Do Coebas Cometeu o erro forçado Elias Jogando para fora 15 a 0 Estamos aqui Com 39 minutos De partida Neste segundo set 2 horas e 13 minutos De jogo Segundo serviço Para o Uruguai Bola curta Do Elias Boa devolução Do Elias De backhand Na sequência Pifou Na devolução Última Que o Uruguai Realizou Jogou para fora 15 iguais E Murmurou Algumas Cositas Insatisfecho Está Está O Uruguai Que passa Contigo Hombre 15 Iguais Segundo Serviço Bola curta Bola curta É muito difícil Mesmo assim Mesmo assim Tentou Arriscou Um contra-golpe Mas Não sucedido Não sucedido 30 a 15 Estamos no sétimo game Deste terceiro E último set De partida Segundo serviço Para Cuevas Bola Bola fora Bola fora De Elias Na tentativa Da devolução De backhand Foram vários Erros De backhand Cometidos Pelo português Ao longo Da partida Este foi Mais um Na verdade Foi na devolução De serviço Mas 40 a 15 Game point Para o Uruguai Bola fora Angolou demais O Cuevas Na devolução De backhand 40 a 15 40 a 30 Agora Ainda é game point Para o Tenista uruguaio Lembrando que O vencedor Deste confronto Jogará contra Carlos Berloc Da Argentina Que Deu um kicker No Nicolás Kicker Seu Seu Compatriota Nicolás Kicker Para não perder A piada Já que o cara Está fora 6-3 6-1 Para Berloc Como diria O Zé Carioca Berloc Muito bem Comete o erro Na última devolução A Gastão Elias Bola Na rede E-game Para Pablo Coivas Que lidera agora Por 5 a 2 Neste terceiro e último set Na volta Na volta do intervalo Veremos O português servindo Para salvar A partida Muito bem É praticamente um rolando É praticamente um rolando Para os uruguaiis Que beleza Servindo para salvar A partida Gastão Elias Em 2-5 Primeiro set Vencido pelo português 6-4 No segundo 7-5 Para Coivas Coivas 1 a 1 Em sets Erro de Coivas Na rede 15-0 Este é o terceiro dia De jogos Do Uruguai Open Temporada 2015 Que voleio Maravilhoso Do Gastão Elias Que terminou O ponto no chão Pelo jeito Sentindo cãibras O árbitro de cadeira Foi verificar A situação dele Mas que voleio Sensacional Do Elias Mas pelo jeito Deve ter sido cãibra Ele acabou deslizando E caiu Após o voleio E está sentindo A perna direita Sente muitas dores Não saiu do chão O Coivas está lá No fundo de quadra Caminhando O árbitro de cadeira Cede uma toalha Que foi trazida Pelo pegador de bolas Ali Pelo Ball Boy Fez menção de sentir A perna direita Agora não sei Se foi algum problema muscular Se foi cãibra Está ainda em quadra Gastão Elias O fisioterapeuta Já chegou Já chegou O uruguaio Gastão Elias Foi para A sua poltrona De descanso Só resta saber Sobre a definição do atendimento Já foi confirmado O tempo médico Já já estaremos de volta Aqui pela TV8 Fica ligado Muito bem Estamos de volta O tempo de atendimento médico Já ultrapassou Sei lá Quatro minutos Pelo menos E o árbitro de cadeira Já Informou ali Tempo Para o retorno De Gastão Elias Se está revendo Novamente O lance Que definiu O último ponto Antes do atendimento médico Se lançou Para fazer O voleio Curto e cruzado E imediatamente A queda Ele sentiu A perna direita Parece que foi feita Uma bandagem Na altura Do joelho direito Do Gastão Elias Que recebe A salva de palmas Do público Uruguaio presente Na quadra central Do Carrasco Ló Tênis Club Voltando Ao jogo 5x2 Para Pablo Cuevas Do Uruguai Neste terceiro set 30x0 Lidera Gastão Elias Neste oitavo game Bola bem profunda Do Cuevas Outra excelente bola Do Cuevas Mais outra Excelente bola Do Cuevas E agora Vai para o smash Indefensável Foram três Excelentes devoluções Feitas pelo Uruguaio Até encerrar Com este smash Devastador Né seu ignorante Ignorante Não podia deixar Escapar isso 30x15 Pelo ponto Jogado por aqui Bola fora Segundo serviço Bola fora Segundo serviço São já com duas horas E 28 minutos De partida Esse segundo set Que já ultrapassa A marca De 44 minutos De jogo Ficou na dúvida Ali O Cuevas Mas viu que a bola Foi boa No serviço Do português E o Uruguai Foi levado Ao erro forçado 40x30 Game point Bola fora Segundo serviço E cometeu A dupla falta O tenista Português 40 iguais Grande bola De Gastão Elias Na paralela Para chegar A vantagem Que retorno Do Cuevas Impressionante A princípio Eu tinha achado Até que o saque Do Elias Tivesse tocado Na fita Mas nada Foi apontado E o Cuevas Partiu Para um retorno Ali Impressionante No golpe De forehand Grande bola Estamos em iguais Novamente Bola fora Na última devolução Do Cuevas Angula demais E o português Mais uma vez Tem game point Partindo Para o ataque Aqui o Elias Agora Precisou do golpe De Slice Para se manter No ponto Mas aí Angulou Muito Que em demasia O Elias Cometendo O erro Na última devolução Estamos mais uma vez Em iguais Uruguai Open 2015 Que você confere Aqui na TV8 Na semana De 25 a 29 de novembro A TV8 irá cobrir O ADP Challenger Tour Finals Último evento Da série Challenger Da ATP Com os Tenistas De melhor Participação Dos eventos Challengers Em 2015 Vantagem Para Gastão Elias O saque Foi bom O Cuevas Ah Cuevas De novo Cuevas Já era Para você Até o árbitro Cantou a nova Contagem Já era Bola boa Né Árbitro E Juiz E Ah Juiz Deu fora Mas é um mané Né Mas é um mané Zé Mané Tonto Sério É realmente um pangaré Esse árbitro de cadeira Mas tudo bem Segundo serviço Então Está O erro Cometido pelo Pabllo Cuevas Na última devolução De forehand De vantagem Para Gastão Elias Bom saque Bola curta Do Cuevas Hum Pegou mal Na bola Apontou O fiscal Aliás O árbitro de cadeira Porque não tem nenhum fiscal De linha Lá no fundo Quem apontou A saída da bola Foi o árbitro de cadeira Portanto Estamos novamente Em iguais Bola lá fora de Cuevas Na devolução de serviço Na devolução de serviço Vantagem Mais uma vez Para o português Coloca o uruguaio Aplaudindo Buscando incentivar O Paulo E está Ace Para Gastão Elias Para manter O game de serviço As quartas de final Do torneio Uruguai Open Sobe a rede De Cuevas Tentou o lobby Elias Nada feito Smash Do uruguaio Para vencer o ponto 15 a 0 Neste momento Estamos com Uma hora de partida Neste Terceiro set Duas horas E 34 minutos De jogo Nossa Na segunda bola Comete o erro Não forçado O tenista Uruguai O 15 Quais Uruguai Open 2015 Que você confere Aqui na TV 8 Vocês estão aqui Na companhia De Ed Martínez Na narração Excelente Saque de Cuevas No backhand De Elias Mais uma vez Erro forçado 30 a 15 Pablo Cuevas Está a dois pontos Da vitória E de virada Depois de um treino Depois de um jogo De luxo Com árbitro Com fiscais de linha No confronto Contra o convidado Santiago Maresca Aqui temos um jogo De uma dificuldade Técnica Mais forte Mas Está conseguindo Confirmar O seu favoritismo Até aqui Lá vem o Cuevas Tentou a passada Linda Passada Para os aplausos De quase 50% Do público uruguaio Finalmente Um pouquinho De empolgação Para uma jogada Realizada Pelo adversário Do uruguaio Linda Passada Que você conferiu Na repetição 30 iguais Temos aqui Um big point Ou é match point Para o Cuevas Se o uruguaio Vencer o ponto Ou break point Bola na linha Bola na linha No saque Do Pablo Cuevas O Elias Vai verificar A marca Pareceu Que a bola Tocou na linha Oh 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 Teremos confusão A torcida Já está Emitindo vaias Mas o árbitro De cadeira Não vai descer O mané Deveria né Juiz Pangar É ridículo Desce para ver Pangaré Fez pior Agora há pouco No meio dos set O Cuevas tinha aceitado A devolução O cara foi lá Foi mostrar a marca Mas já tinha acabado O ponto O mané Mas aí na bola Aí sim Fez bem feito O Pablo Cuevas Bom ataque Do uruguaio Que partiu Para cima Do português Gastão Elias Que foi levado Eu forçado Boa jogada Fim de partida Venceu O favorito Uruguaio Pablo Cuevas No confronto Contra o português Gastão Elias De virada Dois sete a um Quatro seis Sete cinco E seis três Placar final Jogo que durou Duas horas E trinta e sete Minutos Portanto Pablo Cuevas Avança Para a fase De quartas De final Da competição Em jogo A ser realizado Na próxima Quinta-feira Dia Sexta-feira Dia 20 Hora bolas Muito bem Eis os dados Estatísticos Da partida Vencida por Pablo Cuevas De virada Dois sete a um Sobre Gastão Elias De Portugal O Cuevas Ele resolveu Dois exes Dois exes Dois exes Dois exes Dois exes Três duplas Falta 52% De primeiro serviço 75% De pontos ganhos Com o primeiro saque 54% Com o segundo Três quebras Em Dezessete Oportunidades E 115 pontos Ganhos Gastão Elias Com um ex Quatro duplas Falta 54% De primeiro serviço 68% Dos pontos ganhos Com o primeiro saque 48% Com o segundo Duas quebras De serviço Em seis oportunidades E 105 pontos Partido por Duas horas E 37 minutos Com vitória De Pablo Cuevas Do Uruguai Sobre Gastão Elias De Portugal Dois sete a um Quatro seis Sete cinco E seis três Bom jogo de tênis Realizado na quadra central Do Carrasco Law Tênis Club Esta chave Para você O próximo adversário De Pablo Cuevas Uruguai Será Carlos Barloc Que pela última vez Vou fazer essa piada Que deu uma Bica Que deu um kick Deu uma de kicker Para chutar O Nicolás Kicker Também argentino Para fora do torneio Seis três E seis um Foi uma partida Tranquila Para o tenista Argentino Portanto Mais problemas Para o Pablo Cuevas Porque O Carlos Berloc Perdeu quatro games Apenas Em dois jogos Que ele disputou Ele Venceu Seis três Seis um O Nicolás Kicker O quadro finalista Da competição Vocês estiveram Aqui na companhia De Ed Martínez Na narração Muito obrigado Por assistir a TV8 Um abraço a todos E até uma próxima oportunidade Tchau, tchau